Música Caralho o navio Navio encalhou, mané Vai batendo na ponte de Niterói, mané Aqui o navio Aqui, ó Caralho, ele bateu na ponte aqui, ó Caralho, bagulho doido Niterói, mané Aí, ó Navio bateu na ponte aqui, ó Que doideira Ah, o vento fez com que o navio Batesse na ponte Aí, que doideira Meu Deus do céu, mano Que doideira Obrigado.